George Frumann is out! My grandfather fought... Grito Marcial Bejbo, você é muito conhecido, você comentou muito, falou muito sobre trabalhar em comunidade, né? Você é muito conhecido por causa disso, muitas pessoas sabem que você trabalha, que você sempre está ativo na comunidade, que você ajuda, muda a vida de muita gente, como você acabou de falar, que mudou a sua vida de projetos. Qual foi o momento mais importante que você teve? Qual o momento que, se você fechar o olho, você lembra de um projeto? Um aluno que saiu de um projeto e, sei lá, era envolvido com crime, saiu, ou um aluno que foi estudando um ringue que você viu ganhando? Ah, eu tenho... Nossa, se eu for falar aqui, eu vou falar de um monte, porque eu já tenho mais de 50 alunos dentro da comunidade, já tem uns adultos meus formados, tem uns faixas roxas que agora estão cuidando, mas eu tenho muito orgulho de todos os meus alunos, e eu tenho orgulho, né? Mas tem um que é meu... Tem três, né? Que eu vou citar aqui. É o William, que é um escuro, a ponta preta aí, de Muay Thai, que o cara é exemplo, trabalha, saiu do... Tem o Hulk, o Hulk foi um aluno meu, assim, é um peso pesado, acho que todo mundo conhece o Morris, o Hulk. Morre, esse cara, ele sempre junto comigo, na vitória e na derrota, sempre. Então, esse... Eu tenho muito orgulho dele, cara, porque... O cara sempre... Até me emociona, o cara sempre teve junto momentos ruins, momentos bons comigo, me respeitou. Sempre grudado. Sempre grudado. E teve também o... Tem um que é outro amigo meu que... Amigo, tudo íntimo é o Vinícius Kummer, que é um cara que vem lá do Campeche pra treinar dentro da comunidade. Esses três, assim, pra mim, são os caras, assim, que eu posso contar, entendeu? Que é os caras que estão junto comigo, e daí tem os outros, né? Tem uma galera. Mas esses, assim, que eu digo, assim... Você vê como discípulo, né? Discípulo mesmo, assim, que veste a camiseta. Cara, tu vê o nome, o Hulk grandão, eu pequenininho, o Vinícius um metro e noventa. Pô, não, tranquilo, assim, são os caras que estão sempre ali junto. E o William também, um, pô, um sinistro aí no Muay Thai, no... Sai na palavra, campeão também, me respeita, segue o meu exemplo. O que aconteceu, eu tive vários alunos, daí uns vão, segue o caminho, né? Cada um tem que ver o que é o melhor pra si, né? Sim. Entendeu? Se eu não tenho nada pra oferecer, eu quero que o cara procure o melhor. Mas aí, se tem o orgulho também de uma mulher guerreira aí, né? A minha esposa, tudo. A Amy Guerreira, assim, que eu tornei ela também um... Cara, sete vitórias, uma derrota pra mim. Foi terceira do Nacional do Rank aí, em 2022, 21. MMA? MMA. Foi chamada pra lutar o LFA já. Se ela não foi pro UFC mesmo, por causa da idade dela, que ela tem 38 anos. Teve convite pra ir pro UFC, mas só que me bastou a idade. E ela vai fazer a última luta agora em... Iron, no Belém do Pará, uma luta de cinturão aí, entendeu? A última luta pra ela ficar dando aulinha na Choguntin. E essas pessoas que eu tenho muito orgulho, né? Que é a galera que estão ali no meu lado dia a dia, entendeu? E agora eu quero ver, ter mais orgulho dessa nova safra na Choguntin Foripa. Entendeu? É isso. E os meus menininhos, né? Tem os menininhos, molequinhos lá de 10, 12 anos que estão se destacando. Em conjunto. Maurício, qual foi a tua luta mais importante, assim? Eu vi um vídeo seu da luta do Thiago Tavares, né? Você fez uma luta com ele. E foi uma luta que chama atenção. Enfim, é o maior... Querendo ou não, foi o maior nome de Santo Catarino durante muito tempo na luta, né? Sim. E qual foi a luta mais importante pra você? E por quê? A luta mais importante pra mim, né? Pra galera, a opinião da galera, cada um tem a sua opinião. Foi o Tavares. Menos sabendo que eu... Era o azarão, escada, lanche, os caras dando risada. Fui chacota. Ah, o cara vai pegar o Tavares e vai lutar com o Bad Boy, não é ninguém. Mas ele me escolheu pra lutar que podia eu ter um potencial, tudo. Foi uma honra ter lutado com ele. Claro. O cara, o ex-FC, pô, a galera tem que tirar essa parada de escada, de ah, o cara vai ser o azarão. Não existe, cara. Na real, não existe, cara. Existe oportunidade. Eu vi que o Verdun um dia falou aqui que ele ia lutar com o Ferdo lá, com o cara lá na coisa. Ele disse, oh, vai de azarão lá. Ele foi, encaixou o triângulo. Porra, manchou. Então, oportunidade. De repente, podia ele acertar. Eu não tinha nada a perder. Então, foi uma oportunidade que o Tavares me deu. E coisa daquilo foi... Lindo, eu telefonei pro Ninja, telefonei pra galera, oh, o que vocês acham? Não, tá tranquilo, Bedi, luta. Vai lá e faz o teu trabalho. Então, é isso. Foi o mais importante. Respeito ele muito, o Thiago Tavares. A gente troca agora ideia e tudo. Ele tá pra vir fazer uma visita aí pra nós, fazer uns treinos e tudo. E um grande abraço. Foi uma honra com ele e na CB, né, na Rússia. Entendeu? Que eu tomei um nocaute lá, sete segundos, primeiro round. Mas pra mim também foi bom. Foi um... Que eu começava a chorar no aeroporto. Eu tava com o Ninja, eu chorava. Assim, eu disse, cara, eu nunca acreditei em um cara da Chico Mendes. Tudo pago. Passagem pago. Ganhando dólar. Eu ganhando dólar. Assim, dinheiro que eu nunca tinha visto. E pegando o primeiro voo pra Europa. Primeiro voo seu pra Europa. É, internacional. Eu disse, cara, aquilo. Espanha, eu fiquei com a cabeça a mil. Passava, eu chorava. Eu não sabia que ia chegar ali. Pra mim, já era uma grande vitória. Se eu ia perder, se eu ia aquilo. Pra mim é uma grande vitória. Porque eu podia tá num beco. Podia tá morto. Podia tá no tráfico. Entendeu? Eu podia tá ali. E hoje em dia é isso. O Azarão tava viajando. O Azarão tá viajando. O Azarão tá lá fazendo a segurancinha. O Azarão tá viajando. Hoje tamo aí com... Pra quê? Eu acho algum Tim Furipa. Hoje tem pra quê? Mais exemplo com o mestre Murilo Ninja. Que pegou só as pedreiras. Sim. Chamava o Ninja. Era o cara que ia. Então é isso. Entendeu? Foi o... O mestre Ninja pra mim é uma inspiração. Exemplo. É um exemplo, entendeu? Eu acho que... Tem que pegar as lutas duras, entendeu? Tem que fazer o plano de carreira. Tem. Mas depois o cara tem que começar a pegar as lutas duras pra se testar, né? Se não der certo, o cara vai ali e faz um plano de carreira. Depois volta. Uma hora vai dar certo. Dá certo. E teve o Acra Dias, né? Também. Chotou o Brasil. Chotou o Brasil. Chotou o Brasil com o Acra Dias. Eu não... Eu defendi... É uma posição que eles atacam muito bem. Eu até me esqueci o nome. Atacou, defendi. E fiquei quatro minutos com ele. Também foi uma honra. Quatro minutos com o Acra Dias. Top 1 do Brasil. Que já foi o Top 1 do Brasil. Quatro minutos. Eu achei que ele ia trocar porrada. Ficamos lá no chão. Quatro minutos ali. Jogou com o chão. É. Pô, gente finíssima. O José Aldo, a galera do Dedé Peneira. Ele disse, cara, tu defendeu o cara quatro minutos com o Acra ali, cara. Ele pega os caras... Rapidinho. Eu fiquei, nossa, que já estou evoluindo, né? O Tavares foi tanto, o outro foi tanto. Foi sete segundos na Rússia. Foi tanto, um minuto e pouco. Agora quatro minutos, uma hora vai. Daí depois foi a última luta que eu fiz, assim, uma luta pra valer. Foi com o Luquinhas, um carioca lá. Terceiro round, que valeu a pena. Aí estou vindo aí de algumas vitórias aí no jiu-jitsu. Que eu lutei com o Caco aí, que acho que é preta. É preta cinco graus. Me chamaram em cima da hora. Que sempre chama em cima da hora. Eu fui lutar, lutei com o Dalco, que é um campeão de boxe agora. Eu ganhei o cinturão dele. O cara é campeão de boxe. Me chamaram pra lutar boxe. Daí eu já sabia, né? Ah, vão chamar eu de azarão de novo. Ou de escada, não sei com o que. Daí vamos lá, né? Eu voltava me lamentando. Fui lá e ganhei. Aí depois me chamaram pra lutar jiu-jitsu. Na Arena Charles ali, o Júnior Furtoso, o grande evento. Também fui lá e deu certo. Eu tenho um grande mestre. O cara, quando me falaram, o cara é preta cinco graus. O cara sinistro disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer assim? Eu vou dar cara a tapa. A equipe começando. Pô, eu posso tudo perder. Aí, graças a Deus, o Guilherme. Graças a Deus, o Guilherme trabalhou a minha mente, assim. Não tô puxando o saco dele, mas o cara trabalhou a minha cabeça. Me incentivou. Ele disse, ó, a minha esposa vai. Tenta focar e tudo. Eu disse, pô, eu tenho que ganhar. E fui lá e ganhei, cara. Respeito o Caco. Ganhei de um cara de nome. E, cara, graças a Deus tá dando certo. Mas eu tô afim, assim, fazer mais uma luta. Eu quero fazer uma luta agora de MMA. Já falei pra ele, pra minha esposa. Falei pro Guilherme. Eu quero lutar lá fora, internacional. Última luta. Aqui no Brasil, não quero. Porque o Brasil, o atleta não ganha muito e desvaloriza. Eu quero fazer essa última luta. Eu quero lutar só nos campeonatinhos de jiu-jitsu. E dar minha aula e formar atletas. Professores, formar alguns atletas. Cuidar da equipe. E encerrar, assim, entendeu? Porque a gente que é pai de família, não tem como viver de esporte um subjetivo. Grito Marcial.